Uma guerra que começou há pouco tempo, mas que já destruiu muitas famílias e devastou toda uma nação. Em um grito de desespero por socorro, muitas pessoas estão abandonando lares, famílias e amigos. De acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, o conflito já fez com que mais de 4 milhões de pessoas deixassem a Ucrânia. Além disso, de acordo com a ONU, cerca de 2 mil civis já foram mortos na guerra e cerca de 3 mil ficaram feridos. Mas diante de toda essa tristeza, ainda existe esperança. Esperança no olhar de muitas pessoas que estão de braços abertos para receber aqueles que precisam de ajuda. Entre essas pessoas está a Valéria, que é russa e fez questão de vir aqui ajudar. Quero mostrar carinho, quero mostrar que eu sou russa e eu não tenho nada contra eles. Quero que a gente possa ter essa paz entre as duas nações. E olha que ela até ensinou as pessoas a falarem algumas palavras para recepcionar os refugiados. Mundo, meu paz! Aqui, todos ficaram muito animados para recepcionar as oito famílias da Ucrânia. A Unicezumar até mudou a decoração, para que todos se sentissem mais à vontade e acolhidos. Uma guerra que talvez é tão distante, está lá do outro lado, um outro continente, mas nós podemos fazer parte disso, trazendo alguns deles para a nossa cidade, para a nossa instituição, mostrando um pouco do nosso cuidado, nosso carinho, oferecendo aquilo que tem à disposição, nosso colégio para as crianças, a nossa faculdade, onde nós vamos dar alimentação, onde eles vão poder conviver e também aprender muito aqui com a gente. Então, é a Unicezumar fazendo diferença em todos os momentos. As famílias ficarão sob os cuidados da Segunda Igreja Presbiteriana Independente e da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Todos os recursos usados no transporte e nas acomodações são de doações individuais de membros da Igreja Evangélica e não há nenhuma participação do governo. Entra todo um programa no sentido de um cuidado integral desse refugiado de guerra, com todo o tratamento emocional, psicológico e social, a integração deles no trabalho, em todos os aspectos necessários do ponto de vista do cuidado humano. A comunidade ucraniana de Maringá também vai ajudar as famílias, principalmente na comunicação, já que a língua falada por eles é bem diferente do português. Eu acredito que não será fácil, pois sabemos que eles não falam português. Então, eu já passei por isso, pois quando eu era criança, um dia para o outro nos falaram a partir de hoje vocês vão ter que aprender matemática em russo, em ucraniano, desculpe. Até agora era tudo russo. E eu lembro, para nós era um choque. Isso que é russo e ucraniano são parecidos, né? Agora o português é tão diferente do russo e ucraniano. Muito diferente. Então, precisamos dar esse apoio, se podemos, né? E não são só os adultos que decidiram ajudar. As crianças também prestarão todo o apoio às famílias. Essas são pessoas do meu país, elas são minhas pessoas. Tipo, eu conheço esse tipo de pessoas. Eu sei que eu vou tentar ajudar elas. Até se fosse, não sei, alguma pessoa refugiada de outro país, claro que eu iria acolher, porque eu entendo a dificuldade deles. Na chegada das famílias, só alegria. As oito famílias chegaram no Brasil no último dia 11 e desembarcaram em Curitiba. Nesse período, eles ficaram alguns dias em quarentena e depois vieram para Maringá, uma cidade que está de braços abertos para receber esses e outros refugiados. Eu acho o povo brasileiro maravilhoso, muito receptivo, realmente. Sabemos, né? Pois já tivemos muitas experiências, vários países. E aqui o pessoal realmente se preocupa. Eles somente querem dar apoio, né? Tem várias organizações aqui, que realmente tudo o que vocês precisam, estamos aqui, né? Só pedir. E eu acho que é maravilhoso. Como sempre, a nossa cidade, de um modo especial, é uma cidade muito acolhedora. E nós contamos com todo esse apoio da população para que a gente tenha esse acolhimento. Um momento de festa. Afinal, a trajetória até aqui não foi nada fácil. Eles estão aí há cinco, sete dias viajando. Tiveram que sair correndo só com a roupa do corpo. Então, passaram por situações de muito medo, né? De perseguição, de poderem serem mortos por uma bomba ou tudo o que aconteceu. Tem um grupo que estaria vindo para o Brasil, que na estação do trem sofreram um atentado. Alguns deles faleceram, né? Que estavam vindo para cá, que eles foram distribuídos no Brasil para diferentes lugares. Então, assim, é horrível, né? A situação que eles vieram. É muito triste, né? A situação que eles estão vivendo. Mas os que estão chegando, graças a Deus, estão felizes, né? Por poder agora estar em paz, estar num país pacífico, estar num povo acolhedor. Agora, nos resta ajudar de maneira simples. E cada um pode fazer a diferença da maneira que puder. Vamos estar oferecendo o colégio, onde as crianças vão estar sendo inseridas. Contradutores também na escola, para que ajude as professoras. E todos eles possam, o melhor possível, se adaptar e crescer ali nesse projeto. E todo o campus, com vários alunos que vão ser, tipo, mentores. Vão estar acompanhando eles, as pessoas. Eles vão estar se alimentando aqui também, no nosso restaurante, por um tempo. Convivendo nesse ambiente. Para que eles possam, o mais rápido possível, se habituar, se aproximar da nossa cultura. E um desejo muito grande nosso e também deles é que eles possam também arranjar um trabalho. Ter essa autonomia financeira. Para que eles possam continuar seguindo a vida com, né, bastante capacidade. Com um pouco mais de condição. E que a guerra fique um pouco para trás. Eles possam reconstruir a história deles por aqui. E que tal você aprender algumas palavras? Como, por exemplo, Oi, tudo bem? Ah, priveto, cadê de lá? E que tal aprender a falar um bom dia? Dobro e outra. E por fim, aquele super seja bem-vindo. Dobro, pajá, Luiz. Joao e outra. Boa noite.